Olá, pessoal! Estamos aqui na Escola Irmã Helena Ollick para conversarmos um pouquinho com a equipe de gestão da escola sobre o trabalho que elas vêm desenvolvendo há sete anos à frente aqui da escola. Então, recentemente, a Escola Irmã Helena Ollick conquistou, ficou em destaque aqui na nossa região, sendo reconhecida pela colocação que ficou no IDEB. Então, elas têm desenvolvido um trabalho bem importante, bem interessante à frente da escola e elas vão compartilhar conosco hoje um pouquinho sobre as atividades desenvolvidas aqui na escola. Então, a professora Neucia é a diretora da escola, a professora Cristina e a professora Cirlei são as coordenadoras pedagógicas. Então, professoras, bom dia! Sejam bem-vindas à disciplina. Gostaríamos que vocês compartilhassem um pouquinho conosco sobre a importância da escola ter uma proposta pedagógica muito clara. Por quê? O que significa esse resultado do IDEB de vocês? É um trabalho árduo envolvendo, vocês estão à frente, mas é um trabalho em conjunto com os próprios alunos que participaram da apagação. Um trabalho importante desenvolvido com os professores e também com os pais. Então, gostaríamos que vocês falassem um pouquinho sobre esse dia a dia de vocês aqui na escola. As situações que vocês mediam, as orientações que vocês fazem para os professores, a autonomia que eles têm, a participação que os pais têm com a escola. Então, tudo isso reflete nesse resultado. E vocês estão mediando toda essa equipe para que isso aconteça da melhor forma possível, que os alunos tenham o melhor resultado da aprendizagem. Como você colocou, a proposta pedagógica é fundamental ter clareza, mas é importantíssimo que todo mundo saiba o que tem na proposta, quais os objetivos da escola, como que a escola se percebe dentro desse espaço, qual a função que ela tem, a importância que ela tem, o contexto que ela está, a linha pedagógica. Então, nós fazemos assim, estamos sempre discutindo, não é um material acabado, ele está sempre em transformação. Então, na reunião de pais, uma linguagem mais simples, falar para o pai como que é o trabalho da escola, como que a gente trabalha diretamente com a criança, qual que é a metodologia, o que nós queremos no final de cada ano, o que criança esteja aprendendo. Então, tudo isso é muito importante. Então, é importante para os pais, para os professores, para todo mundo que trabalha na escola e para as crianças, porque eles não são sujeitos da aprendizagem. Então, é importante que eles saibam o que eles vêm fazer na escola, como que é o trabalho, o que nós esperamos deles, por que aquilo é trabalhado, por que aquele assunto é importante, aonde que eles vão usar, da onde que veio aquele conhecimento que é fundamental, a parte histórica. que nada começou hoje, e também eles entenderem que aquilo pode se transformar. Hoje pode ser uma coisa, amanhã já pode ser outra coisa. Então, é importante a criança também, por mais pequena que ela seja, ela ter essa compreensão. Exatamente, porque nós temos conversado, discutido bastante no meio acadêmico, sobre a importância da gestão democrática, né? O fundamento da gestão democrática é a participação. Mas que participação que ocorre na escola a partir do momento que o diálogo se estabelece a partir de um objetivo que é comum para todos e que todos sabem, saibam desse objetivo, né? Então, vocês dão condições para que os pais participem a partir do momento que eles têm conhecimento. O que é a proposta da escola? Quais os objetivos, a metodologia que vocês seguem? Então, esse é o primeiro propósito que vocês deixam claro para que a escola como um todo caminhe em prol desse objetivo que é comum, né? A aprendizagem dos alunos. Então, esse é o primeiro passo que é importante e que me parece que vocês, isso refletem no resultado, né? Eu consigo participar enquanto mãe da escola porque eu tenho acesso às informações, né? Sim, e a escola sempre é aberta. Eu acho que o pai está com uma dúvida, é importante ele vir e conversar com a equipe pedagógica. E acho que fundamental também é esse entrosamento da gestão da escola. Tem que ter muito diálogo, um saber o trabalho do outro. A gente até brinca que a gente está tudo junto e misturado aqui na escola, né? Porque ora eu estou na parte pedagógica, ora eu estou na administrativa, ora eu estou em sala de aula. Porque não pode ser cada um no seu quadrado uma brinca. Então, eu tenho que saber o meu espaço, a minha função, mas eu tenho que estar sempre interagindo com os outros setores da escola. E isso nós fazemos bastante, nós três, partilhando contra tudo o que acontece na escola. Desde um atendimento de um telefone, parece simples já contar para o outro o que é, esse diálogo constante é fundamental também. Esse é um outro princípio, né? O compartilhar tarefas, né? Nós temos no histórico da construção do campo de gestão, um histórico marcado pela centralidade das atividades. Então, o diretor centraliza e vocês vão ao oposto, né? Que é o oposto que é a perspectiva do diálogo, da autoridade, do sentido de construir regras coletivamente. Então, esse sentido é o que move vocês compartilhar as tarefas e dividir o poder, que é o outro princípio da gestão democrática. Então, esse nós fazemos junto e misturado, nós conversamos sobre, é um princípio extremamente importante, né? Que a escola trabalha, a gestão escolar trabalha. É um outro princípio da democracia, compartilhar tarefas e ter essa divisão de poder, né? O junto e misturado, nós dividimos, nós compartilhamos, nós integramos, né? E nesse integrar, dividir o trabalho, compartilhar, tem o trabalho dos professores, né? O planejamento dos professores, que aí quem acompanha, né? A professora dá conta de muitas atividades, né? Desde as relacionais que tem na escola, o pedagógico, o administrativo e o financeiro. E também tem esse acompanhamento do planejamento dos professores, que eu penso que eles vão até você, mas eles vão também às coordenadoras, que tem alguns momentos com eles, que sentam, né? No planejamento, na hora de atividade deles, sentam pensar com eles, discutir com eles, dificuldades que eles tenham, pensar atividades juntos, né? Então, eu penso que vocês podem compartilhar um pouquinho como que é esse momento de vocês com os professores. É, sempre é feito na hora de atividade deles, ou então tem um dia especial, né? Que é feito esse planejamento, né? Uma vez por cada dominece. Então, é sentado com os professores e é feito com eles, né? Juntamente com eles, a gente faz o rolê do planejamento do dominece. Mas é tudo assim, com muito diálogo, sabe? Entre os professores e nós, a direção. Então, é muito assim, bem fácil de a gente conseguir fazer os nossos objetivos, os objetivos dos professores e principalmente do aluno, né? Tem que ver muito isso na parte do aluno, né? O que ele vai aprender, o que ele precisa aprender, né? No final de todo o binésio, no final do ano letivo, né? O que ele precisa aprender. Quais são as formas para atingir isso, né? E tem também os alunos com as suas especificidades, né? Que eu penso que os professores trazem, olha, você pode me ajudar com essa atividade para atingir melhor aquele aluno? E essas demandas deles, penso que talvez, às vezes, vocês pensam até em fazer alguns momentos de formação, formação coletiva aqui na escola, né? Sim, que tem pais, né? Formações continuadas, formação mais específica, né? E atendendo bastante aquele aluno que tem mais dificuldade, né? Aquele que precisa ter mais atendimento, mais... Um modo mais fácil de atender, mais específico para ele, né? E isso é muito importante quando a gente percebe o papel da avaliação. Então, nós estamos constantemente analisando as avaliações. Por quê? Porque através disso nós temos um diagnóstico de onde que nós precisamos estar atuando mais. O que mais vai ajudar aquele professor em sala de aula com a dificuldade que ele está tendo com o aluno? Então, que nem agora, vamos terminar uma avaliação. Então, nós vamos analisar o resultado da sala, quais são os desafios que aquela professora tem, quem são os desafios dela, como é o aluno que talvez eu ainda não esteja conseguindo chegar a uma aprendizagem bem efetiva, de que meios que usa. Então, é nessa hora que a equipe pedagógica, que nós sentamos, o que vamos trabalhar na formação com esse professor? O que podemos ajudar ele? Que sugestões podemos trazer? Porque aí a gente divide o fardo. O professor não é o único responsável pela aprendizagem do aluno. Ele não é o único que tem que chegar lá e dar conta. Claro que ele é o sujeito principal dentro de uma sala de aula. Mas se nós, enquanto equipe, não estivermos bem antenados na aprendizagem do aluno, que é para isso que o pai manda aquela criança na escola, é isso que ele espera do nosso trabalho. Então, se nós não tivermos parceria nessa hora de buscar esse resultado, as coisas não acontecem. Então, a gente analisa a avaliação. Digamos, por exemplo, ele está com maior dificuldade na produção de texto. Ele não consegue passar para o papel aquilo lá. O que nós podemos fazer? Então, é com contação de histórias, eu vou aumentar a bagagem desse aluno, eu vou pegar e vou trabalhar como estruturar um texto, eu vou trazer sugestões de textos, eu vou ampliar os gêneros que eu trabalho de texto para dar mais possibilidades e bagagem para o aluno. E como eu faço isso? Ah, então já temos um tempo. Vamos fazer a nossa formação nisso. Convidando, porque é aberta a comunidade. Às vezes, eu não tenho total domínio de tudo. Então, eu vou chamar alguém, ou da universidade, ou um outro professor que tem uma experiência bem sucedida, para vir partilhar conosco isso. Eu acho que essa troca de experiência é fundamental também. Porque, às vezes, nós temos no nosso quadro professores que têm formação em matemática. Nós temos professores que têm a formação em letras. Então, eles, na hora que sentam nessa formação, por que não eu, com a minha formação, posso ter ajudado a tua que talvez não tenha toda a bagagem que eu tenho. Então, isso também é muito rico e é bem presente na nossa escola. Então, há o papel da avaliação ao partilhar o conhecimento e entender que nada é, não tem uma estrela, não tem uma constelação. Tudo junto. E outra questão importante também é a questão de fazer os alunos participarem desse processo. Enquanto eles são avaliados, a gente procura depois conversar com eles sobre os resultados, para que eles também saibam o que está acontecendo com eles, o que eles podem melhorar. A gente faz algumas atividades, algumas dinâmicas com as crianças, para que elas entendam esse processo, para que elas participem e trazem a família junto. Porque a família também ajuda bastante com relação às tarefas, ajuda bastante com relação às dificuldades, às vezes precisa de um encaminhamento. Então, é todo mundo bem junto e misturado, inclusive a família e os alunos, principalmente os maiorzinhos, quartos de 500 anos, eles têm essa capacidade já de tomar as redes da vida deles escolar, de ajudá-los aos pais com relação à tarefa, de serem mais independentes. A gente vai trabalhando isso também com as crianças. E a importância do reforço escolar também. As nossas turmas são bem numerosas, a gente tem uma realidade geral, né? Elas são turmas grandes. Então, às vezes, aquele tempo, uma turma grande, não dá conta de tudo que o aluno precisa. Então, a gente precisa dos pais, como eu colocou ali, para encaminhar essa criança com reforço. Ele tem uma atividade extra, às vezes até um caderno extra, uma atividade diferente dos demais, porque ele tem um tempo diferente. Isso é importante também, cada criança tem o seu tempo e ele tem que ser respeitado dentro do tempo dele. Então, essas outras atividades que a escola proporciona, um reforço escolar, uma atividade extra curricular, para a criança também é fundamental. E até, às vezes, ajuda de outros profissionais, porque, às vezes, o que a criança está precisando naquele momento vai além do pedagógico, vai além do ato do ensinar e aprender. Tem algum bloqueio, tem alguma coisa que aquela criança precisa de ajuda. Então, buscar essa ajuda também é fundamental. Veja, o que me parece na fala de vocês, né? A avaliação tem avaliações externas, mas tem uma avaliação interna do próprio trabalho de vocês, que é uma outra concepção que nós venhamos defendendo, né? O resultado de uma avaliação, ela precisa ser vista em sua totalidade, né? Então, ela te dá um resultado, mas nesse resultado também tem... É fruto do teu trabalho. Então, eu também tenho um momento que eu preciso avaliar, né? Como que eu estou realizando o meu trabalho, ou como que isso está sendo feito para ter essa avaliação, para ter esse resultado, né? Então, o resultado do aluno, a nota do aluno, ela tem outros eixos que compõem aquele resultado. E fica claro na fala de vocês que vocês compartilham esse resultado pensando, tá, tem isso, o que nós podemos fazer para avançar? Então, nessa concepção, vocês também estão avaliando o trabalho de vocês. Pensando em atingir melhor a aprendizagem do aluno, pensando talvez um momento de formação para esses professores. Como você disse, nós compartilhamos experiências. A troca de experiência é um momento formativo entre vocês, né? Entre os professores de diferentes áreas, né? Algumas coisas que deram muito certo para mim, pode ser que não estejam dando certo para você. Tá, mas o que deu de certo, então eu posso melhorar. Então, é nessa troca de experiência que ocorrem muitos momentos formativos, né? Que é o nosso trabalho que precisa também ser avaliado. Não é uma nota, ah, a nota do aluno é do aluno, mas não é do aluno. A nota do aluno tem a questão dos pais, a participação dos pais ou dos responsáveis pelo aluno. Tem avaliado, tem, tá imutido ali também o trabalho do professor, né? Então, vocês têm essa visão bem ampliada do que é o sentido de uma nota de avaliação. Então, há avaliações externas que vêm, que vocês precisam, porque a equipe de gestão sempre está nesse duplo espaço aí, né? Atendendo os alunos, a comunidade, a expectativa de quem elegeu vocês, né? Pela eleição que vocês está aqui na escola, mas também tem essas questões do sistema, que vocês também precisam atender. Então, vocês ficam nesse meio campo o tempo todo, mas sempre com o foco na aprendizagem do aluno. Então, vem uma avaliação externa, mas essa avaliação externa também reflete algo internamente, que vocês pensam, repensam, dividem. Então, isso é muito importante. Outra questão que nós temos debatido bastante na universidade, se nós temos uma proposta pedagógica muito clara, aonde que eu quero que a escola chegue, o resultado que a escola chegue, a escola precisa ter metas, né? Metas a curto, médio e longo prazo, né? O que eu quero? Quais são as minhas expectativas para a escola e de que forma eu vou organizar o meu trabalho para que isso aconteça? Então, eu imagino que vocês tenham essas metas, que hoje nós não falamos metas, nós tratamos como objetivos, né? Então, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho. O objetivo a curto prazo, curto prazo talvez seja a organização do parque, a longo prazo, a organização da biblioteca com espaço maior para a contação de história e a longo prazo, né? Vocês têm esse foco e vocês trabalham com esse sentido. Então, eu acho que vocês podem compartilhar um pouquinho conosco sobre esses objetivos a curto, médio e longo prazo, objetivos que vocês olharam no início do trabalho e hoje que vocês já têm conquistado, que vocês pensam que a escola já avançou muito. Então, né? Esse trabalho com objetivos é o trabalho com o quê? Então, uma coisa que, além do planejamento do professor, claro, de sala de aula, do trabalho dele, nós temos o nosso plano de ação. Cada um tem o seu plano de ação. Eu, todo ano, monto o meu plano de ação, que tem essas metas que você colocou. O que eu quero para aquele ano, para o início do ano, o que eu quero conseguir até o final do ano enquanto escola, né? E o que eu já vou começar a trabalhar para daqui dois, três anos eu ter resultado dentro da escola. Mesmo que eu não esteja aqui, o que eu vou deixar enraizado nessa escola, né? Porque nós não sabemos o futuro. Mas só que o meu plano de ação tem que estar junto com o plano de ação da coordenadora, tem que estar vinculado. Não adianta eu ter objetivos meus pessoais e outros objetivos, eles estão entrelaçados. Eu acho que até juntos e misturaram, entra aí. Eu vou partilhar com elas. Por exemplo, nós estamos mexendo bem no que você colocou. A biblioteca, ele está vindo há uns três anos que nós estamos, vamos deixar um ambiente gostoso, convidativo para as crianças, com espaço de contação de histórias e tudo. mas não dá tudo para um ano. Ah, então vamos começar esse ano. O que a gente vai fazer esse ano? Esse ano a gente compra livros? Ah, o ano em vez de ter pinta? Então, esse a gente vai entraçando. E aí, o plano delas tem que estar vinculado com o meu e com o professor. Então, são planejamentos, mas eles têm que se completar e estarem juntos também. Porque aí, sim, é um objetivo enquanto escola. Muito bem, é isso mesmo, né? Nós trabalhamos em prol de objetivos, esse objetivo, esses objetivos, e sempre pensando na melhor aprendizagem para os alunos, né? E o que motiva hoje vocês a estarem? Nós sabemos que nós temos muitos desafios, né? Na educação. Desde essa questão, a escola tem uma estrutura excelente, tem materiais, é uma escola localizada no centro da nossa cidade de Irati, mas nós, assim mesmo, temos muitos desafios, né? Que permeiam a escola. E apesar desses desafios, o que motiva vocês a sonhar ainda com uma educação de qualidade, a ter isso como objetivo, a trabalhar? O que motiva vocês a fazer, a tentar fazer a gestão da melhor forma possível, superando esses desafios? O que vocês pensam, né? Todo dia, quando vocês chegam aqui na escola, o que vocês olham para a escola, o que motiva vocês a estar aqui? Salário, não podemos dizer. Não é só o salário que nos motiva a estar aqui. Tem outros motivos que me fazem querer estar aqui, trabalhar dessa forma, compartilhar as informações, dialogar, ter a sinceridade, a transparência, né? Então, outro eixo da gestão democrática é a transparência, né? Eu trabalho com transparência, eu, você, os professores, trago os alunos, né? Então, quando vocês chegam aqui de manhã, vocês pensam assim, então, hoje eu tenho um propósito, um propósito que seja melhor que amanhã, mas isso motiva vocês a estar aqui. Então, o que motiva, o que traz vocês todo dia com essa vontade de fazer melhor? Primeira coisa, nós acreditamos na escola pública de qualidade. Eu acho que o nosso desafio é provar o tempo todo para nós mesmos e para as pessoas que nos rodeiam que sim, nós podemos ter escolas públicas de qualidade e que todos possam ter acesso a essa qualidade. Independente de que seja a nossa, nós queremos e nós gostaríamos que todas, desejamos que todos consigam, porque a educação de qualidade tem que ser para todos. Nós temos muitas fragilidades, no financeiro, nem se comenta. Temos falta de material, falta de apoio. Então, a gente está sempre pensando como que a gente pode suprir aquilo ou amenizar aquilo, porque às vezes nós não damos conta de tudo. E como que a gente consegue amenizar? Com parceria. Às vezes eu não tenho todo o recurso financeiro, mas eu tenho uns pais que precisam abraçar a escola. Então, nós convencemos, tentamos convencer o pai que a escola pública pode sim ser de qualidade. Porque ele também quer isso. Eu acho que a escola e os pais têm o mesmo objetivo. Ele coloca o filho porque ele quer que o filho dele tenha uma aprendizagem de qualidade, que ele realmente esteja aprendendo na escola e ele vai ficar feliz. Se a escola proporciona isso, ele vai ajudar a escola. Claro que não podemos ficar aqui só nós tampando um buraco, digamos assim, e se virando nos 30. Nós vamos ter que correr atrás, às vezes indo em um órgão maior, lutando pelos direitos daquelas crianças. Porque aquelas crianças têm o direito de ter uma aprendizagem boa. Eles têm o direito de ter um professor qualificado na sala de aula. Eles têm o direito de ter uma escola que invista na formação deles. e nós acreditamos sim muito na escola pública. Nós somos apaixonadas por aquilo que fazemos. Não é fácil. Tem dia que, conforme aos tombos, né? Porque nós não lidamos só com Vitória. Tem hora que você olha numa avaliação e você se assusta com o resultado de determinada turma, por exemplo. Mas adianta ficar ali lamentando, peraí, vamos fazer, vamos correr atrás. O que podemos fazer para ajudar para o professor, aquele aluno? Então, é o tempo todo vendo desafios e enfrentando esses desafios. Eu acho que... E mostrando que é possível. A hora de nós deixarmos de acreditar na educação, aí não tem mais sentido vir para a escola. Então, o que move, eu acredito, é vir todos os dias, é o acreditar. Até porque hoje a gente está nessa escola, mas nós trabalhamos em outras escolas públicas de outras realidades. Agora a gente está aqui, mas quando a gente estava em outras, a gente pensava da mesma maneira, queria o mesmo desejo, o mesmo sonho. Sim. E nós temos uma outra realidade diferente das outras escolas. Nós temos alunos de todos os... É uma escola central, mas nós temos muitos alunos do interior. Nós temos muitos alunos da periferia, nós temos realidades financeiras também diferentes dentro da escola. E isso, para nós, também é um desafio. E também é uma coisa muito boa. Essa diversidade dentro da escola é uma coisa boa. Sim. É a pluralidade, né? A pluralidade é a diversidade que vão constituindo esses diferentes olhares, né? E de que forma nós vamos chegando num consenso, né? Em prol de algo que seja bom para todos, né? Nós estamos em tempos que quase que temos que defender o óbvio, né? Nós temos discutido isso. Que é a educação pública de qualidade. Uma coisa é o dar acesso ao aluno, outra coisa é o permitir que ele permaneça na escola. E que essa permanência tenha qualidade. E essa qualidade, além das políticas públicas, que nós precisamos de políticas públicas boas, que nos amparem para que isso aconteça. Além das políticas em nível macro, tem as micropolíticas, que é onde acontece o fazer o dia a dia da escola permeado pelo trabalho de vocês. Então, nós temos condições objetivas, mas também temos questões subjetivas a ser consideradas, né? Que estão permeando esse trabalho e que ele seja um trabalho, de fato, satisfatório para todos, né? Para todos os alunos, né? Todos temos o direito à educação pública de qualidade. Isso depende de políticas em nível macro, mas também depende do comprometimento de quem está na escola. E tem desafios, hoje nós estamos passando por vários desafios, né? Novas políticas podem estar entrando, mas tem esse momento que eu também assumo. A minha formação ética e política é determinante na forma como nós vamos fazendo esse dia a dia escolar acontecer. Sim. Então, professoras, eu agradeço a participação de vocês. Eu parabenizo vocês pelo comprometimento, pelo olhar sensível que vocês têm e pelas ações corajosas que vocês tomam todos os dias, pensando sempre no melhor para o aluno. E nesse clima que vocês vão construindo dia a dia para que seja favorável ao trabalho na escola, né? Para que seja prazeroso estar aqui. Porque a maior parte do tempo, da nossa vida profissional, é trabalhamos, é dentro de uma escola. Então, quando eu estou nesse espaço, esse espaço precisa ser bom, precisa ser agradável. O ambiente precisa ser favorável à aprendizagem. E vocês, enquanto equipe de gestão, né? A diretora e as coordenadoras pedagógicas mediam toda essa organização. Então, vocês têm funções e uma identidade muito específica e muito importante para que isso vá acontecendo. Então, as minhas palavras, e também para finalizar o vídeo, né? Que nós estamos realizando a nossa conversa, é parabenizando e desejando forças, né? E lutas, né? Que a gente tem dia a dia, né? Mas eu parabenizo o trabalho de vocês. Vejo que não é... Não é à toa que vocês vêm sendo comentados na cidade, né? E esse reflexo, né? Na noite, ébio. Tem aí um trabalho árduo, né? Um trabalho duro e um trabalho muito comprometido da equipe de vocês. Então, parabéns, professora Nelci, professora Cristina e professora Cirlei. Tchau, 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 tchau.